O Jornal Fato conversa agora com o empresário do setor de Márvara e Granita e também presidente da Regional da FINS aqui no sul do estado, Ed Martins André. Ed, é um prazer receber você aqui na nossa entrevista. Eu já vou perguntar pra você o seguinte, você viaja muito? Minas Gerais, Espírito Santo, conversa com toda a gama de empresários, qual o sentimento que você nota nesse momento de pandemia, de olho ali numa luz que pode acender no final do ano? Bom, prazer estar falando com você e com o Jornal Fato e todas as pessoas que ouvem, que leem o jornal. Eu vejo com muito otimismo, apesar de uma certa apreensão, que é natural, que é normal, tudo que é novo nos traz essa insegurança, essa dúvida e essa pandemia é nova pra nós. Mas todos os empresários que a gente tem conversado, a expectativa é muito grande da retomada. Por quê? Nós estamos ficando um período parado, onde nós vamos perder um pouco de demanda e quando a retomada vier, então esse percentual de crescimento, de desenvolvimento, de necessidades, ela terá uma grande demanda. Essa é a expectativa de todos que eu converso. Então, independente do setor e independente do tamanho da empresa. Bom, pela sua experiência, então, baseado nisso que você falou aí, esse momento, o pessoal está ainda na quarentena, no isolamento, é bom fazer curso, é bom se atualizar o máximo que puder, então, para estar mais preparado para essa retomada? Perfeito. É um momento oportuno. É a hora que você tem o tempo, que você tem que se dedicar a qualificar, qualificar, a ouvir empresários, pessoas que têm um conhecimento maior e, principalmente, aquele curso de inglês que você queria fazer e não teve tempo para poder fazer, um livro que não tinha tempo para ler, um curso, hoje, tantos cursos online que você tem hoje disponível, muitos até de forma gratuita, você pode estar se capacitando para que se preparando, você e sua equipe, para essa retomada. O momento é esse, não é momento de inércia, não é momento de lamentação, é momento, realmente, de levantar a cabeça e enxergar essa luz no fundo do túnel. E eu vejo essa luz com muita esperança, com muita clareza, entendeu? É questão, realmente, de foco, temos que ter foco. Muitas pessoas estão perdendo, desperdiçando muito do seu tempo em redes sociais, em leituras que não agregam, informações repetitivas de doença, de gente morrendo, de notícias ruins, que não somam, que não agregam. Neste momento, é perfeito capacitar, se preparar para as oportunidades que estão por vir. Muitas já estão passando aí, quem tem um olhar diferenciado consegue captar, no meio de toda essa turbulência, você consegue captar oportunidades. E eu vejo que terá muito mais oportunidade na retomada. Então, quem estiver preparado, estiver com o mínimo de estrutura, ele vai surfar na crista da onda. Ed, você tem clientes aqui no Brasil, fora do Brasil também, em várias partes do mundo. Para, logo depois dessa pandemia, quando você falar nessa retomada aí, qual o perfil que vai ser observado nesses profissionais que forem se habilitar, por exemplo, a trabalhar numa empresa do setor de marro e granito, numa indústria, no setor de comércio e serviços? Qual a primeira impressão que esse profissional tem que impactar logo de cara, na sua opinião, na sua experiência? O principal que a gente vê muito, hoje o empresário vê muito mais do que um currículo perfeito, uma boa formação, é essa proatividade, essa questão de você ter iniciativas. Isso é fundamental. Então, tenha formação, mas tenha iniciativas. Não adianta ser um profissional que cumpre o horário, que cumpre tudo que é determinado pela empresa, mas só faz somente aquilo que está acordado, que ele não consegue passar uma linha fora daquilo que foi combinado, do que está combinado, acordado, dentro da questão de trabalho. Então, a pessoa tem que ter uma visão do todo. Ele está dentro da empresa, num olhar só à sua área de atuação. Essa visão é fundamental para, na hora de uma contratação, esse é o grande diferencial. Pessoa que está antenada, pessoa que está, no mínimo, falando dois idiomas, e não é para atuar na área comercial, porque tem a necessidade de estar contactando e falando com clientes de outro idioma, de outro país. Mas a necessidade dessa questão do trabalho voluntário, tudo isso é visto. E muito mais, rede social é muito importante, que você diz hoje, que você posta hoje. Isso é muito analisado hoje por quem contrata. como que é, porque o discurso naqueles 15 minutos de entrevista pode parecer uma pessoa, mas na realidade é outra. Vamos ver o que é de fato. Pessoa, né? Com certeza, isso é fundamental. Bom, a gente já está chegando ao final desse bate-papo, mas essa nova configuração da Federação das Indústrias, a qual você faz parte, é presidente aqui no Sul do Estado. Primeira vez que a Federação tem uma presidente mulher, nós temos você aqui, tem o Tags Machado, presidente do Cinde Rochas, do Cré de Rochas, juntos pelo Sul do Estado. Vem coisa boa por aí? Com certeza. A expectativa é grande e a gente vai trabalhar de maneira exaustiva para poder buscar e trazer o melhor para a indústria e o ambiente para a implantação de novas indústrias e o crescimento das indústrias que aqui estão. Então, essa união de esforços, ela vem realmente reforçar toda essa esperança nossa em relação a esse trabalho. A Cris, sendo a primeira mulher como presidente da FIMS, eu acho que tem essa sensibilidade da mulher e ela está muito comprometida com o Sul do Estado em especial. Tanto é que está aí o Tales, uma pessoa que está em vários, à frente de várias instituições, como Cré de Rochas, Cinde Rochas, uma pessoa muito atuante, está lá hoje na CNI representando o setor de mineração e agora, como vice-presidente da FIMS, tenho certeza que ele ainda mais poderá contribuir e muito para o Sul do Estado em especial. Bom, Ed, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí nos negócios e nessa nova etapa aí da FIMS e conte com a gente como precisar. E logo, logo, como você disse, que essa luz do túnel apareça e clareie aí o nosso mercado, tá bom? Se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E aí